A Prefeitura Municipal de Açul, através da Secretaria Municipal de Saúde, está entregando hoje aqui na assistência social o auxílio bebê e o kit saúde. E a gente conversa com o prefeito Gustavo Soares, que vai falar pra gente desse benefício, mas esse benefício entregue à população. O kit saúde, através da Secretaria de Saúde, traz a oportunidade dos agentes de saúde a terem um aparelhamento todo novinho, a aferição de pressão, glicemia, pra que possa cuidar ainda mais dos açuenses, agora da porta pra dentro, né? Ao qual eles fazem as visitas, pegam os dados, evitando assim desses pacientes em alguma determinada hora, ter que a necessidade de ir a um posto de saúde, se todos os exames deles necessários estão ok. Então tudo novinho, que dá mais qualidade não só ao paciente, mas também ao profissional de saúde, tem um aparelhamento todo novo. E agora o kit bebê, ou auxílio gestante, através da Secretaria de Assistência, já foram 280 famílias contempladas, agora mais 61 famílias. O que dá e traz a oportunidade dos pais de terem aquele enxoval que eles sonharam, às vezes por uma situação econômica diferenciada, ou o pai está desempregado, ou a mãe está desempregada, agora eles têm como ter esse cuidado a mais do seu bebê na hora que ele vier. Então eu fico muito feliz de podermos estar dando continuidade a um programa importantíssimo, que é o cuidado, que não é só cuidar os idosos, os jovens, nós também estamos cuidando dos bebês e das famílias, porque na maioria das vezes você até recebe o presente de um amigo, do familiar, mas às vezes falta alguma coisa que você quer complementar nesse enxoval. E esse auxílio bebê vem para isso, para cuidar ainda mais das famílias, mas principalmente do aconchego do seu bebê no seu lar. Então eu fico muito feliz de darmos continuidade a esse projeto. A reportagem da Princesa conversa também com a primeira-dama Mariana Soares, como mulher, como mãe, sabe da importância da gente ter esse cuidado na nossa gestação. Essa é mais uma ação importantíssima da gestão do Dr. Gustavo, um programa revolucionário, onde a gente vem tendo o diferencial de não entregar um crédito pronto para as mães, já com banheira, com o que seja, naquela cor, às vezes azul, às vezes rosa. A gente com esse programa, a gente dá autonomia às mães de poderem ir às lojas, escolherem da sua forma, do jeito que você quer, nas cores que você quer, e vendo o que realmente é da sua necessidade. Eu, como mãe, eu sei como esse momento da escolha do enxoval é importante. A gente se emociona escolhendo cada roupinha, cada acessório que aquela criança vai usar. Então isso aqui é mais um incentivo para as mães, para se cuidarem, para cuidarem dos seus bebês e aproveitarem esse momento tão lindo para as mulheres, que é a gestação, que é gestar uma nova vida. Prefeito, acaba sendo uma complementação entre as secretarias, uma ação que junta com a Secretaria de Assistência Social, mais a Secretaria de Saúde, em prol da saúde do município como um todo, mas principalmente dos servidores. Muito bem lembrado. Nós damos condições ao servidor de poder chegar à sua casa, à casa do cidadão açoense, com todo o equipamento que vai lhe trazer dados reais. Segundo, sempre foi muito da nossa gestão o cuidado. Sempre foi uma marca da nossa gestão. Nós cuidamos da UPA, cuidamos das UBS, cuidamos do centro clínico e agora com esse equipamento damos condições aos agentes de saúde a poderem entrar dentro da sua casa e aferir e cuidar ainda mais e com mais qualidade do cidadão açoense. Então isso realmente é uma marca que nós deixamos de cuidado, de atenção, de investimento no servidor público, mostrando tudo isso que nós viemos cativando, a humanização. Secretário de Saúde aqui de Açú, Heberton Rocha, fala também para a gente a respeito desse benefício que está chegando agora aos servidores, o kit saúde que foi entregue na tarde de hoje aqui na Secretaria da Assistência Social. Heberton, qual a importância desse kit sendo entregue hoje aos servidores para, claro, levar um atendimento mais rápido e mais eficaz a toda a comunidade? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro dizer que essa é a culminância, a entrega desses kits é a culminância de uma atividade que os agentes realizaram, um curso que os agentes realizaram através do Ministério da Saúde, chamado Mais Saúde com Agente. Eles participaram desse momento, uma capacitação técnica desses agentes para que eles pudessem exercer as suas atividades em campo. E aí, através dessa atividade, nós hoje estamos entregando esse kit, um kit importante para a atividade laboral desses agentes de saúde. Eles vão para campo com esses equipamentos, auxiliados através desses equipamentos para atender os usuários que deles necessitam. Essa é uma parceria do Ministério da Saúde, através de portaria, de incremento, e aí a gente conseguiu fazer a aquisição desse material. Com certeza vai auxiliar bastante esses agentes de saúde. A gente também está aqui com o Candé Quirino, que é presidente do Sindas RN, a gente vai conversar com ele a respeito também desse benefício que está sendo entregue aos agentes de saúde, de que é composto e como foi que chegou essa demanda, né? Até aos agentes, até aos sindicatos. Como foi que chegou essa demanda que foi atendida agora pela Secretaria, pela Gestão Municipal de Açú? Na verdade, isso aqui parte de uma lei que nós aprovamos lá em 2018, a Lei 13.595, que garante a todos os ACS e ACE do Brasil fazer um curso técnico na área. Então, o agente hoje, ele é técnico em agente comunitário, técnico em agente de vigilância em saúde, no caso, os de endemias. Nós estamos recebendo esse material, esses produtos, que vai auxiliar no trabalho na comunidade, porque vocês sabem que o agente é o personagem que está na ponta do serviço. Ele encontra os problemas na comunidade, repassa para a UBS e a UBS repassa para a Secretaria de Saúde e daí nós resolvemos os problemas de saúde da população. Então, esse incremento de trabalho vai ajudar bastante a nossa categoria para que a gente possa atender melhor a população, que é o principal objetivo do nosso trabalho, é atender bem a população. Também já conversamos com o secretário Ebert, Estamos nos programando para, quando for em fevereiro, entregar o fardamento completo, tanto do ACS como do ACE, para ele poder ser bem identificado na área. Você sabe que nós vivemos num mundo onde existe muita violência e o profissional que anda casa a casa, andando identificado, melhorará o acesso às casas que ele não tem acesso. Mas é isso. Agradecemos à gestão municipal por esse complemento, porque o complemento foi maior que o recurso que veio do Ministério da Saúde. Eu acredito que isso aqui é muito caro. E por ser muito caro, o recurso que veio do Ministério da Saúde não dava para comprar. Mas o município colocou a parte dele e comprou, vai entregar para todos os agentes comunitários aqui da nossa cidade. Nós só agradecemos.